Ah, o One Piece ainda tem umas coisas pra aprender com o Dragon Ball, tá? O One Piece, ele é que nem eu fazendo título. Luffy foi derrotado? Pode ser que não aconteceu nada em relação a isso. Se fosse Dragon Ball, Luffy morre. Esse era o título do episódio. Só. Não tinha mais nada. Tá, deixa eu voltar aqui no momento que tem surpresa. Foi aqui, né? Pô, é rápido, né? Se for... Tá, é aqui. O que é mais rápido? Meu dedo do teclado ou meu dedo do mouse? Tá, aqui. Pausamos o primeiro frame. Temos Gear Second. Guia! Secando! Na sua clássica pose. Mãozinha aqui. Ô, consegui pausar, hein? Que isso, dedos rápidos! Guia! Sado! Terceira marcha. Enchendo os dedos. Aí não deu. Aí o dedo não foi rápido o suficiente. Procura no Twitter. Agora, agora, agora é a missão... Ô, é realmente um frame, cara. Agora é a missão... Agora eu tenho que chegar lá. Tenho que honrar meus dedos. Pra pausar. Agora eu tenho... Pô, eu tenho que pausar no frame certo da terceira vez. Aqui! Meu amigo! O cara tem um dedo foda! Esses dedos são foda, irmão! Que que é isso? No momento. Gear Fourth. Né? Quarta marcha. E agora, vamos ver se o dedo tá em dia. Ai, o dedo não tá em dia. Agora vai. Eu tenho que acertar o terceiro... O terceiro? O terceiro. Ah! Ah, não. Tá errado. Esse aqui é o terceiro. Tá, se eu conseguir o terceiro, eu consigo o quinto. Ah! O dedo de dois milissegundos. É aqui, ó. Pá! O dedo de dois milissegundos. Não tem esse negócio de recuar pra velocidade menor. Não, não, não. Aqui é o dedo de dois milissegundos. Com spoilers! Do Gear 5. Isso aqui eu não tinha reparado não, hein? Isso aqui é muito mais da hora do que parece. Não é apenas o Luffy aqui. Você tá reparando que tem um monte de... Ha, ha, ha. Tem um monte de A, A, A. Só que, né? Obviamente, todo A, H vira um H, A. Tem um monte de risada aqui. Caralho! Tem um monte de risada espalhado pela fumaça. Aqui, ó. Ha, 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 ha. Caralho! Tá escrito Nika? Tem... Tá escrito Nika aqui em cima! Os caras se divertem, né? Os caras se divertem, né? Nika e um monte de risada. E aqui, já uma silhuetinha de Luffy. Luffy modo pica-pau. Que isso, hein? Oh, mas assim... Porque geralmente esses frames de impacto duram pelo menos uns dois ou três frames. Esses aqui estão realmente um frame, né? E onde tá escrito Nika? Aqui, ó. Aqui, ó. Nika. Aqui em Saturno. Tem a pista da fruta do lagarto? Assim, pode ser... Assim, vocês vão me dizer. É over. Eu dizer que essas manchas com olhinhos são os Gorosei? Tem cinco. Um com dois olhos. Um com um olho. Outro com dois olhos. Outro com dois olhos. Outro com dois olhos. Outro com dois olhos. Você... Ah, sim! É over! Tá bom! Tá bom! Aguardem! 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 Vocês viram o mangá! Vocês viram o mangá! Temos um com um olho e cinco com dois olhos. Temos um com um olho! Tá bom! Tá bom! Não é nada demais! Não é nada demais! Veremos! Veremos! E o Mu tem um olho, cara! A gente viu o olho! A gente viu o olho! Aquela coisa! Olha aqui, ó. É o formato de Mu, ó. Tem até o chapeuzinho subindo. Guto, cravadas não erra. Eu confio no Guto. Obrigado. Tá aqui a representação clara. Representação clara de que o maior inimigo dos Goroseis é Nika. Confiamos, Guto, nas suas cravadas? Obrigado. Guto, tava vendo o vídeo do Lodi com o João e o João meio que matou que os Goroseis são reis dos... O João falou que os Goroseis são reis dos mares? Deixa eu ver isso aqui. Mitologia Suméria, depois a mitologia Akádia e em toda a Babilônia, né? Tem alguns sábios que seriam homens peixe. Olha aí. Ah! Calma! Quantos? Quantos tem? Fala pra mim, professor! Tem alguns sábios que seriam homens peixe. Olha aí. Tem cinco ou seis sábios que eles seriam... Eu falo, cara! Eu falo! Ah, não, porque o Guto é louco. Porque o Guto não sei o quê. O Guto não sei o que lá outro. Eu falo é um absurdo. Eu falo é um absurdo. O João, que tem um puta de um poder de prever tudo o que vai acontecer dentro da obra e está no episódio 20 do negócio, já mandou a parte histórica da parada. Tem cinco ou seis criaturas... Tá vendo? O que me falta, o que me falta é ser inteligente pra poder trazer as coisas com base pra vocês. Eu construo tudo direitinho. Trago a resposta. Eu só não tenho conteúdo pra poder argumentar, falando, não, porque a mitologia suméria, não sei o quê. No caso, você não é onde é que fica. Mas a resposta é a mesma. A diferença é que ele é inteligente e eu sou burro. Porém, eu tenho a convicção. E no final das contas, eu digo, acontece e o pessoal fica... Ele vai trazer todas essas teorias que vocês falavam que eu tô tudo errado. Ele vai trazer e vai mostrar tudo que é verdade. E você fala... Realmente. E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma Roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro.